Só temos probleminhas, mas já voltamos. Boa tarde, eu sou o Marcel. Para quem não me conhece, sou estudante da UFC. E vim falar um pouquinho sobre o que foi, como o mercado evoluiu para a criação de chipsets. E como nós chegamos no mobile e o que ele pode influenciar no futuro para a gente. Para aplicações, desenvolvimento, até para brincar um pouquinho com a imaginação da gente. O que ele permite. Aí um pouco sobre mim, básico sobre mim. 21 anos, sou da região de Tapipoca. Moro no Ceará, ex-estudante e entusiasta de tecnologia. Jogador de LOL e um pouquinho de jogador de programa. Mas nem sempre nessa ordem. Vamos lá. Tem muita gente de tecnologia aqui. Quem quer tecnologia levantar a mão? Quem não é? Já trabalha em que área? Ciência, economia? Não? Nada? Alguém sabe me dizer o que é um chipset? E o que ele faz? Pode levantar. Alguém sabe? Não? Não? O chipset, basicamente, ele é uma... Imaginem como se fosse um cérebro. Ele gerencia todas as funções do seu computador e aloca funções para eles. Ele gerencia a entrada e saída do seu teclado, ele gerencia a memória, a velocidade do seu processador. A CPU está apenas para o produto bruto, trabalhar com coisas brutas. Ele dá a ordem no caminho para poder seguir a tarefa. Ele é quem dá toda a ordem. Ele ajuda nessa parte. E como é que a gente chega no... Como é que a gente chega no SOC? Porque, vocês imaginam, um chipset, ele é enorme. Como é que eu vou colocar aquela coisa enorme em um telefone celular? Alguém sabe dizer? Porque um chipset, ele é muito grande. E vocês sabem que o telefone, celular, tablet, não tem um espaço muito grande para conseguir suportar um chip tão grande. Você vai abrir mão um pouco dos recursos que ele oferece em troca de o número de transistores que ele oferece. Enquanto um chipset tem milhões, bilhões de transistores, você tem apenas milhões num corpo minúsculo. Do tamanho, às vezes, de uma... De uma ponta de um alfinete. De distância. E, para quem estudou um pouquinho de arquitetura, sabe que essa distância, quanto maior, gera uma certa quantidade de calor. Não é isso? E como é que eu trabalho isso para chegar num celular, ou num tablet, ou um dispositivo que você queira, um microcontrolador, que consiga trazer um bom desempenho e um ótimo custo-benefício em bateria. Não segurar tanta energia, não perder energia. Sabe? Já era antigamente, em 1985, quando o governo começou a estudar a telefonia celular, foi após as grandes guerras do mundo. O telefonia celular existiu para comunicações em guerra. Nós, seres humanos, não tínhamos acesso a esse tipo de tecnologia. Por isso que nossos telefones eram tão básicos, não tinha aquele... Todo esse processamento que ele tem hoje, como redes neurais, essas coisas. Processamento de imagem. Não tinha tanto espaço. Tinha só bateria, um circuito integrado e acabou. Basicamente, não tinha designação de tarefas, não tinha gerenciamento de memória, gerenciamento de câmera. Porque o chipset, ele trabalha com vários sensores ao mesmo tempo e designa as tarefas usando instruções complexas e... Não, não complexas. Desculpa. Little Engine e Big Engine. Que é complexo, muito complexo e não muito robusto e menos robusto em quantidade de instrução. Ele consegue trabalhar entre os dois. E com o desenvolvimento da arquitetura, da arquitetura que ele foi criando, eu vou falar um pouquinho sobre a Qualcomm. Que é um dos focos. Eu estou mostrando aqui só uma propaganda da Samsung, só para ilustrar. Antigamente, as grandes fabricantes como a Qualcomm, a Huawei e algumas marcas como a Microtik, produziam celulares. Mas ninguém tinha interesse nessa área porque não era muito rentável. Porque era muito caro, os telefones na época custavam um absurdo e não tinha o mercado que é hoje. Todo mundo aqui tem celular hoje, não é? Todo mundo tem smartphone, quer que ele funcione muito bem, quer que ele tenha desempenho, tire boas fotos, processe fotos, imagens, arquivos. E não imagina o nível de arquitetura que tem num chip tão pequeno e tantas camadas de silício. Quando chegou na década dos anos 90, início dos anos 2000, as grandes empresas abriram os olhos. Porque a Qualcomm começou um estudo de pesquisa para criação de chamadas e uso da rede CDMA, que tinha nos países. Quando foi mais ou menos em 2002, ela lançou o seu primeiro chipset, voltado para dispositivos móveis. Foi o Scorpion. Como você diz o mobile? Foi a linha Scorpion. Eu vou falar somente sobre Qualcomm, porque é o que o tempo ajuda. Porque eu tenho pouco tempo. Mas depois, se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre arquitetura, conversar um pouquinho sobre software. Tá bom? O Scorpion era um chipset muito simples. Ele tinha 1.2 GHz. E tinha renderização 3D via 2D, desculpa, 2D via software. E quando ele utilizava a renderização 2D, ele caía para 800 MHz. Agora vocês imaginam rodar a aplicação de vocês em 800 MHz na época de 2002. Isso era um absurdo. Para a época. Com o tempo, essa arquitetura aqui, ela foi caindo no desuso. Era uma litografia de 65 nanômetros. Hoje, os chips atualmente, tem 10 nanômetros. Na época, eram 65 nanômetros para a produção litográfica do chip. Ou seja, ele perdia muito em processamento. Só que ele tinha um consumo energético muito alto. Pelo alto número de transistores e um espaço muito longo entre a distância entre eles. Certo? Esse modelo aqui que está falando, Ele tinha um GPU Adreno 200, certo? E tinha eficiência maior. Ele não era um sonho em consumo de bateria, mas ele tinha renderização via software 2D. Que para a época, para quem tinha aplicação que usava jogos em baixa performance, consumo de mídias e processamento de dados, era muito bom. Aí, vamos passar um pouquinho. Ele foi evoluindo para a geração S1, S2, S3, S4. Até que a gente chegou na linha que é conhecida hoje. Que é chegada hoje. É a linha Qualcomm Snapdragon. Começou com a linha 400. 400, 400, 500. Aí vai subindo. Quanto maior o número, menor a litografia, menor o benefício energético, maior o benefício energético. E por aí vai. Como é que a gente pode tirar proveito disso? Como eu falei, o chipset, ele tem várias áreas que ele designa tarefas. Ele é dividido em sub-áreas, que controla cada dispositivo individualmente. Controlar a câmera, controlar a memória RAM, controlar a memória flash, controlar o sinal operacional. Tem modelos de chips produzidos apenas por marcas próprias, que não tem acesso tão fácil. Eles têm, não sei se vocês conhecem a API do Visual Core, do Pixel 2. Alguém conhece? Ninguém conhece, não? É uma API. É uma API para o chipset. Ele é um módulo dedicado apenas ao tratamento de imagens. Ele trata imagens como um conjunto de fotografias em diversos níveis de exposição e processa elas no melhor resultado possível, interpretando cada pixel entre esquerda e direita. Como? É, ele usa, é meio como se fosse uma inteligência artificial, só que ele é programado para isso e apenas para isso. Você, desenvolvedor, às vezes não sabe, não conhece, e quer aproveitar desse recurso, é liberado para todo mundo, mas funciona em apenas alguns modelos específicos. Se você quiser produzir alguma coisa com realidade aumentada, realidade, realidade virtual, quer trabalhar com processamento bruto de imagens, ele é um dos melhores hoje no mercado e que atende muita gente, mesmo não sendo tão conhecido, essa API. Tá bom? Todo mundo aqui já mexeu com realidade virtual, redes neurais, não? Já? Tem chips hoje. Antigamente, o processamento de aprendizado de máquina era feito em nuvem. Vocês lembram antigamente? O Google Photos tinha o processamento em nuvem. Hoje, com o advento do processamento dos processadores, o nível de litografia, o consumo energético, hoje é feito na maioria dos celulares, por causa da litografia de 10 nanômetros. Ele consegue entregar uma boa performance de energia, aliada a um bom processamento. Ou seja, você consegue fazer um volume muito bruto em aprendizagem de máquina, essas coisas. E você consegue um resultado muito bom sem gastar muito. E isso abriu muitas portas para os desenvolvedores. Como trabalhar com menos interativos, baseado em localização, baseado em hábitos seus. Você abre uma agenda, todo dia às 10 da manhã, ele já lhe lembra, ele sabe os seus costumes, ele vai aprendendo. Você pode colocar redes neurais mais complexas e níveis mais profundos para poder melhorar a sua experiência com os seus aplicativos e como você interage com o seu celular. Só um minutinho. Será que eu tomo? Porque se não... Vamos passar para o próximo. Sai só um pouquinho das inovações, um pouquinho do que ele trouxe, e eu já chego no que a gente pode tirar para o ver. Obrigado. Vamos falar um pouquinho do que eu tinha falado. Hoje já tem alguns sistemas operacionais, já trabalham com isso. Google já tem isso, Apple já tem isso, Microsoft... Não. Microsoft abandonou tudo o que ela tinha e jogou para o ar. Desculpa quem é da Microsoft. Desculpa. Não dá. Não tem como defender. Quem já... Alguém da área de educação aqui? Ninguém da área de educação? Nada? Ninguém? Tem algum professor de algo? Não? Está difícil. Está difícil. Tem muita gente de tecnologia. Deixa eu ver. Tem algum jornalista? área de jornalismo? Não? Aí está difícil. Deixa eu ver. Como é que eu vou exemplificar? Pronto. Tem empresas, principalmente na Europa, que trabalham com ensino para crianças com realidade aumentada. Isso abriu muitas portas para crianças geralmente com autismo, que tinham uma certa dificuldade em interagir socialmente. Tem aplicativos hoje para celular que conseguem renderizar em tempo real um... Como é que eu posso dizer? Um avatar seu que consegue replicar a interação humana. E você consegue brincar com um pouquinho de redes neurais, ele tem respostas pré-definidas. Já para a criança ir aprendendo a socializar um pouco com as pessoas. Isso tudo com um processamento em um celular e um corpo muito pequeno alinhando a energia e o consumo de dados. está calor demais. Muito quente. Estou ficando sem voz. Vamos lá. As escolas, algumas escolas aderiram a esse programa pelo grande número de alunos com necessidades especiais. e teve um grande... Foi um fator grande de mudança no lado das crianças. E ele ajudou a melhorar a socialização das crianças em mais de 25% na escola. Notas melhoraram, interação melhorou, como eles se relacionam melhorou, a forma que eles tratam os pais. E tudo isso foi por causa dessa criação desse programa barra aplicação. Como eu tinha falado um pouquinho mais, o que a gente pode esperar? Não, Cortana. Por favor. Fecha aí para mim, por favor. Rapidinho. Microsoft. Não é doido? Como é que a gente pode tirar proveito disso? Falei um pouquinho, só risquei a superfície sobre o que foi o chipset mobile e como eles chegaram até a gente. Eu vou abrir um espaço pessoal para a gente poder interagir, perguntar o que a gente pode conversar. Para ser mais um papo, não sei, aquela coisa chata, aquela coisa só eu falando. Conversar com vocês. E qualquer coisa, vocês podem perguntar. A gente pode discutir depois que terminar a palestra, tá bom? Conversar, brincar um pouquinho com tudo isso aqui. Trocar umas ideias. e como é que a gente pode tirar proveito disso? Tem muito aplicativo que você procura, você diz assim, não, ele já existe. Ele já existe, já existe, já existe. Não vou fazer, porque já existe. pense assim, pense um pouquinho dessa forma junto comigo. Pense que você tem um produto e você pode utilizar dele e que consegue abranger uma grande quantidade de usuários, certo? Pense um pouco na ideia de que você quer abranger muitos usuários e que você quer ser diferente dos outros, você não quer ser igual a todo mundo. Como você fazer isso? Você dê uma procurada, você chega, diz assim, eu quero trabalhar na parte de educação. Quero trabalhar com parte educacional, quero fazer com parte financeira. Tem muita coisa financeira hoje. Muita coisa financeira para trabalhar. Como previsão de dados, como prever a coisa de bolsa de valores, prever ações, prever várias coisas. Reconhecimento de imagens, reconhecimento de alimentos, para poder implementar na sua aplicação. Tem um aplicativo que trabalha com vários sensores do seu celular, se eu não me engano, acho que os usuários da Android conhecem, que é o Tasker. Não conhecem? Ele trabalha com tarefas. Você dá uma tarefa para ele em horários, ele pode usar horários, localizações, redes Wi-Fi, para melhorar a sua experiência. Você chega em casa, seu GPS está ligado, ele sabe onde você mora, ele já liga o seu Wi-Fi, desliga o seu 3G, manda uma receita para sua namorada dizendo, estou em casa, para lhe livrar de qualquer coisa. Quando você liga o fone de ouvido, você já abriu seu Spotify, abrindo aquela playlist legal que você gosta de ouvir, quando está no caminho da academia, quando quer dar uma volta, você pode colocar horários para ele poder, ah, eu quero usar o modo avião, das 11 às 6 da manhã. Isso ajudou no uso de IA e um pouquinho de malícia, um pouquinho do desenvolvedor. Mas, nesses aplicativos, quase nenhum tem a função que ele tem, que é usar vários sensores para poder conseguir entregar uma boa experiência de usuário. Você tem que pensar um pouquinho fora da caixa, quando você está fazendo um desenvolvimento de uma aplicação desse tipo. Você tem que pensar no que você precisa e no que todos precisam ao mesmo tempo. Porque nem sempre o que você precisa, o seu cliente vai precisar. Pode colocar uma coisa inútil ou não, você acha inútil. mais para cá. Você tem que unir o útil ao agradável para você e para o seu cliente. E se você for o mesmo cliente, seja crítico com tudo que você vai fazer. Não, não, não tente mascarar uma coisa que você não é. Não tente passar pelo cliente bonzinho, aquele que só balança a cabeça, aceita tudo e está tudo lindo e maravilhoso. Não. Tenha criticidade no seu trabalho e pense numa boa experiência para o seu usuário. Pense muito bem. E eu vou abrir um espaço para perguntas e quem quiser falar um pouco, tem uma pergunta, alguma dúvida, uma questão histórica, algo mais básico. Oi. sobre a evolução em si dos chipsets até agora, porque a gente sabe que essa nova linha atual de processadores que estão lançando agora, dá para especificar a linha que ajuda. Sabe dizer qual é a linha? A linha 800 da Qualcomm, a 845 atual. A gente sabe que ela já roda tudo da Play Store, roda tudo. Desempenho é um negócio que ela não peca. Com certeza. Mas aí, qual a tendência para a frente? vamos lá. O 845 tem um grande problema. Um grande. Que a Qualcomm não vai resolver e nem quer resolver. Chamado consumo de bateria. o consumo da série 800 é absurdo. Porque ele reúne tanta plataforma, tanta plataforma, ele reúne o Hexagon, não sei se vocês sabem, o Hexagon é responsável pelo gerenciamento de câmera e de sensores do seu celular. Desenvolvido pela própria Qualcomm e ele entrega quase todos os dispositivos a partir da série 600. A partir da linha 660 da Qualcomm. E tem um segundo problema. A litografia do silício é até 10 nanômetros. O que a gente vai fazer? Qual o material que a gente tem que usar no lugar do silício? Para diminuir mais ainda e ter um consumo menor de energia. O que eu posso fazer? O mercado está aí. Correndo atrás, trabalhando em... Agora trabalhar, não trabalhar mais com a sílica. A sílica pode cair em desuso nos próximos 2, 3 anos. Não tem mais sílica. Só quem usar sílica é processador um pouco maior. Talvez nem tanto. Porque a arquitetura hoje está 10 nanômetros. Como você falou. Mas tem um problema. A bateria também não colabora. Descendo um pouquinho. Agora vamos para a tendência. Você falou. A tendência agora vai ser melhorar, a tentativa de melhorar o uso dos recursos. Entendeu? Não é adicionar mais recursos. Eu estou querendo... Como é que eu posso dizer? Lapidar melhor o uso dos recursos. Porque ele não consegue trabalhar com milhares e milhares de recursos ao mesmo tempo. Isso acaba prejudicando o consumo dele. que é o caso 845. Ele tem tanto recurso, tanto recurso, que ele acaba utilizando muito da energia do seu telefone. Muito. E ele não consegue ter a opção de desligar isso agora. Não. Porque às vezes para ele retornar a utilizar a função, pode gastar mais do que manter ele desligado. E, na minha opinião, eu acho que quando chegar a nova arquitetura, vamos dizer, descer para 8 nanômetros, 9 nanômetros, quem sabe a gente consiga ter um consumo menor, aquecendo menos. Porque hoje o seu celular fica um pouquinho mais quente, entre 39, 38 graus na sua mão. Se você utilizar uma litografia de 65 nanômetros, como foi o Cortex A8, ele fritava na sua mão. Era tipo um chip AMD ligado no talo fritando o ovo. A arquitetura de 65 nanômetros era um ladrão de energia. Tanto é que ele não era nem utilizado em dispositivos móveis na época. Porque não tinha bateria de lítio que conseguia aguentar ela. Era utilizado em microcontrolador pela Qualcomm. A Qualcomm lançou um chip com a arquitetura A8 da Cortex. Para quem não sabe, a ARM ela é só produtora da arquitetura. Ela disponibiliza os projetos e lhe entrega um desempenho tal, com tais configurações e se você quiser a empresa adere e monta o chip baseado na arquitetura. A gente viu recentemente a Microsoft anunciando os Always Connected PCs que utilizam processadores ARM e mais recentemente a Apple anunciou que pretende migrar futuramente para uma arquitetura própria. Na sua opinião, qual o principal desafio ou obstáculo na utilização de processadores ARM-based com sistemas operacionais desktop ou de laptops? Vamos lá. Brincar um pouquinho com a ARM e dispositivos mais robustos. Vamos lá. A Asus lançou no início do ano um notebook com o Snapdragon 845. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele oferece modem, Wi-Fi e 10 horas de duração de bateria no seu notebook. E já vem com a entrada de cartão de chip para você utilizar o 4G. Certo? Como estou falando mais no mobile mais para telefonia, celular, eu vou te dar uma ajuda. Dar uma ajudinha aqui para clarear as ideias. No notebook eu tenho um espaço muito maior para poder conseguir trabalhar e gerenciar os nossos recursos. Por quê? Porque eu tenho um sistema maior de arrefecimento para poder controlar a temperatura do teu processador e a temperatura da tua placa gráfica que geralmente eles aliam a placa gráfica não muito convencional com o chip ARM. Geralmente. Bem geralmente. Esses dados eles lançaram com um chip de fabricação próprio da Qualcomm que é o modelo básico do Snapdragon 845 e eles usaram uma placa de vídeo embutida da própria ARM que é eu não vou lembrar agora não é da Adreno 630 se não me engano ou é 630 ou é 660 que eu não estou lembrado porque é muita tabela muita tabela aí esse é o grande porém tu tem mais espaço para tu decrescer porque olha na tua mão hoje 35% do corpo do teu celular é uma placa lógica e bateria pode procurar qualquer telefone na maioria 65% 80% formado por bateria e uma placa de circuito impressa você tem espaços minúsculos para poder encaixar hoje alguns métodos de produção aliam a memória RAM e a memória interna junto com o teu chipset para poder economizar espaço não sei se vocês chegaram a ver a Samsung consegue utilizar isso muito bem no chip Exynos produzido por ela mesma que ela alia a memória RAM junto com o teu chipset para poder conseguir um desempenho melhor e uma troca de informações mais próxima porque tem aquele negócio de estar mais próximo da arquitetura conseguir passar de dados ser melhor e usar a memória de maior frequência para poder conseguir entregar um desempenho melhor acesso mais rápido da tua aplicação se você quiser rodar aplicações mais pesadas de banco de dados rodar algum banco maior é uma coisa mais robusta o mais indicado é o Exynos se quiser brincar um pouquinho mais com isso ele tem um benefício energético muito melhor do que o Snapdragon ele chega a ser melhor em benefício energético do que o próprio Snapdragon é por isso que a Qualcomm está ficando com o olho aberto na Samsung nessas gerações agora atuais porque ela consegue entregar um bom desempenho e uma bateria um pouco melhor vamos dizer uns 15% 10% melhor do que a própria Qualcomm utilizar a mesma arquitetura entendeu aí a questão do notebook é mais para a questão de espaço e para onde ele tem que crescer ali vai ser vai ser muito bom porque é uma coisa muito mais acessível diminuir o custo dos notebooks e consegue trazer uma experiência nova para o usuário tá bom mais alguma pergunta na verdade eu queria colocar não era nem a questão de uma pergunta era mais tipo você falou que a gente ia fazer a pesquisa de outros materiais e tal para melhorar a autonomia porque o silício só vai até 10 nanômetros isso é isso eu acho que tipo nessa parte de tentar evoluir evoluir os processadores na questão de diminuir já está começando a ficar saturado para a gente eu acho que uma boa linha de pesquisa e que as fabricantes deveriam pensar era em novos materiais para a fabricação de bateria novas tecnologias para tipo poder ter uma bateria maior no menor espaço ou algo desse tipo entendeu eu vou comentar a tua resposta tá bom já tem um material o material é é um parente da areia um parente um parente próximo que existe no mercado mas como vocês sabem indústria é uma coisa é tiro para todo lado e o pessoal não quer saber eu domino a tecnologia a tecnologia é minha e tem um negócio chamado patente muitas patentes de baterias novas estão na mão de pouquíssimas minúsculas empresas que já tem um poder sobre elas por enquanto nós vamos ficar na arquitetura de 10 nanômetros na litografia de 10 nanômetros por talvez um ano e meio quase dois até alguém dizer assim tá aqui eu vendo por 55 100 milhões bilhões de dólares para o direito de você utilizar isso aqui baterias do mesmo jeito é questão de mercado o mercado hoje não não quer saber ela tá querendo produzir rápido é o velho senhor do capitalismo eu quero que produza rápido e venda rápido para retornar o lucro e eu ficar muito rico baterias do mesmo jeito o futuro estão dizendo que vai ser a bateria de oxigênio largar o uso de íons de lítio isso pode causar uma grande ruptura no mercado porque grandes empresas já tem locais próprios de produção de baterias e se você mudar também o a uso do silício hoje vai afetar milhões bilhões na economia ou seja vai ter que ser uma coisa mais gradual bem mais gradual porque ninguém pode chegar e vai dizer assim eu vou usar 8 nanômetros agora material novo e vai custar 2 mil dólares o celular ou o tablet ninguém vai comprar primeiro a gente tem que vender a ideia para você de que aquilo é bom depende se for da epa ou eles compram é mentira é brincadeira é mais alguma pergunta eu clarei um pouquinho a ideia deu para ajudar mais alguma falta quanto tempo 3 minutos 3 tá bom tem uma pergunta ela tem uma pergunta ela tem pergunta ah tá tá bom você quer uma pergunta alguém quer falar sobre alguma coisa discutir sobre alguma coisa no mobile falar um pouquinho sobre a API não ali ali ó lá vem eu de novo pode ir eu queria que você falasse um pouco sobre essa nova tecnologia do não sei se você vai ver agora que foi lançada recentemente pela Vivo operadora não não Vivo operadora a Vivo empresa chinesa que ela lançou um leitor de digital embaixo da tela um leitor óptico gostaria que você falasse um pouco sobre isso vamos lá falar um pouquinho sobre ele ele foi uma inovação trazida pela única uma das poucas marcas chinesas é uma marca pequenininha vocês imaginam uma empresinha de fundo de quintal que produzia um leitor biométrico que funciona por debaixo da tela como? não ele não é essa Coca-Cola toda mas ele conseguiu trazer um alarde muito grande para as grandes indústrias ela acordou e disse assim eu tenho a tecnologia eu vou vender para alguém que der mais e se eu vender para alguém essa pessoa vai evoluir porque é uma empresa de fundo de quintal é uma empresa pequena que é a Vivo é a Blue é o Blue é o Blue é o Blue Vivo se não me engano é? é o Blue Vivo né? ele foi lançado como protótipo tá? ele não está à venda ele é apenas um protótipo só foi mostrado na Mobile World Congress desse ano e eles mostraram que é possível trazer um leitor biométrico e ele não vai dizer que ele é muito rápido ele consegue ser prático e traz uma economia uma economia para as grandes fabricantes ele vai trazer um pouquinho de repulhice no mercado porque as empresas estão vendo que ninguém mais quer ter botão ninguém o pessoal quer tela 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 bateria tela tela e bateria e nada mais hoje todo mundo está a moda agora é tela tudo é tela e já ajuda na economia da empresa você já pensou eu vou falar um pouquinho da Apple é mais fácil todo mundo conhecer a Apple chega a vender 14 milhões de iPhones no primeiro final de semana de vendas vocês imaginam uma empresa de fundinho de quintal vender 14 milhões de unidades de leitor biométrico e entregar pronto montado não tem condição ela usou esse leitor biométrico para vender o peixe dela e mostrar que é possível e como é possível fazer ela usa um um sensor de um de trackpad de computador se não me engano da Synaptics vocês conhecem a Synaptics que é a de trackpad do seu computador o mouse do computador ele usa aquilo só uma empresa faz aquele sensor eles compraram direito tá com eles com a Vivo e eles vão vender por milhões talvez bilhões para a empresa poder conseguir melhorar isso aí e trazer para você pelo preço de mil dólares no telefone mil e cem dólares no telefone só por causa dessa pequena inovaçãozinha essa besteira não é besteira um leitor biométrico embaixo da tela não é traz muito rebuliço no mercado muito e quer falar mais alguma coisa essa mesma essa mesma empresa ela conseguiu também colocar câmera dentro do telefone do smartphone com uma bandejinha que sai só que ele tem um problema ele tem um grande problema ele não economiza espaço na parte interna e tu pode tanto é que se não me engano o telefone ele não tem um processador tão potente para poder não ocupar muito espaço porque geralmente ele usa uma linha 600 da Qualcomm para poder trazer um bom benefício energético e não tem tantos recursos para você se aproveitar dele tem alguns recursos básicos de câmera e só não tem nem realidade virtual nem IA direito muito desenvolvido não ele é mais barato sem dúvida só que o diferencial dele ele consegue entregar um desempenho ok e um consumo de bateria melhor ainda só pelo fato de a câmera conseguir sair por de dentro do telefone revolução o mundo mudou depois que trocaram colocaram a câmera na parte de dentro do telefone alguns fabricantes fizeram isso antigamente como a OPPO bem antigamente em 2013 se não me engano com o OPPO R1 mas não era muito funcional não e eu acho que não vai colar essa da câmera frontal não não vai na minha opinião não vai e alguém quer conversar mais um pouquinho fazer alguma pergunta algum comentário opinião se tiver mais alguém que precisa conversar com ele a gente fica ali no cantinho que a gente já vai preparar o palco para a próxima palestra certo? só para dar um aviso vamos lá aí um muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu quem quiser falar conversar só falar aqui Marcel em todas as redes sociais e vive o mobile é nosso futuro nossa geração e o que a gente pode fazer para melhorar agora e no futuro para a gente tá bom? muitíssimo obrigado e boa tarde tchau 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 tchau